Olá, eu sou a professora Miriam Araújo de Oliveira, sou formada em gestão ambiental pelo IFPE, sou especialista em gestão ambiental pelo SEUT e atualmente sou mestranda em desenvolvimento do meio ambiente pela Universidade Federal do Piauí. Vou ministrar para vocês a disciplina de conservação ambiental. Essa disciplina tem 45 horas e nós vamos dividir ela em três unidades. Na primeira unidade, nós vamos ver os aspectos conceituais, conceitos como meio ambiente, qualidade ambiental, impacto ambiental, degradação ambiental, poluição, ecossistemas e um pouco sobre avaliação de impacto ambiental e os aspectos dos meios físicos, meio biótico e o meio antrópico. Na segunda unidade, nós já vamos trabalhar um pouco mais sobre preservação e conservação ambiental. Vamos ver conceitos de base hidrográfica, unidade de planejamento, recursos hídricos, políticas de conservação ambiental, preservação e a conservação ambiental. Com seis definições e diferenciações. Já na terceira unidade, nós vamos trabalhar os aspectos legais, conflitos e problemas ambientais, como processo de degradação, conflitos ambientais, poluição ambiental, chuva ácida, efeito estufa, problemas com resíduos sólidos e esgotamento sanitário. Bom, agora a gente vai começar a nossa primeira unidade, que tem como princípio os aspectos conceituais. Essa primeira unidade, nós vamos falar sobre meio ambiente, qualidade ambiental, impacto ambiental, poluição ambiental e degradação ambiental, além dos aspectos do meio físico, biótico e antrópico. Bom, a humanidade, ela já passou por processos significativos, ou seja, diversas transformações, e essas transformações, elas têm reflexo direto na sustentabilidade e nas riquezas naturais. Isso por quê? Toda transformação, toda atividade que é realizada pelo homem, ela tem uma intervenção nos aspectos naturais, nos recursos ambientais. E essas transformações acabam por provocar impactos nesses ambientes. Então, surge a necessidade de transformar, surge a necessidade das transformações resultantes, evolução natural, interações entre a sociedade e a natureza, entre os ecossistemas, funções ecológicas e recursos naturais. E, a partir dessa necessidade, buscou-se identificar, quantificar e avaliar os impactos ambientais das transformações antrópicas no ambiente natural. Nós temos atividades humanas, atividades que produzem produtos, serviços. Essas ações humanas, elas utilizam aspectos ambientais, os recursos naturais, e acabam por provocar impactos ambientais. Então, há essa relação entre a utilização dos recursos ambientais para atividades antrópicas, e, em consequência disso, em consequência das ações antrópicas, temos os impactos ambientais. Como resultado disso, vemos diversos problemas ambientais resultantes dessas transformações, tais como a crise hídrica, poluição atmosférica, poluição do solo, dentre outros problemas ambientais. Bom, meio ambiente, como se caracteriza e qual o conceito que podemos utilizar para meio ambiente? A Lei Federal de nº 6.938, de 81, que constitui a Política Nacional de Meio Ambiente, ela traz como definição para meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ou seja, o meio ambiente não está relacionado apenas às características naturais, às condições ambientais da natureza, e sim em todas as interações que houverem, tanto entre o homem e a natureza, não só a parte do meio natural, mas como a parte do homem em sociedade, e todos os aspectos que envolverem a sua vida, de todas as suas formas. Bom, a Constituição Federal, ela traz no seu capítulo sobre o meio ambiente, um artigo que trata sobre os direitos que todos temos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A partir deste artigo da lei, nós podemos compreender o quê? Todo mundo, todas as pessoas, elas têm direito a um ambiente sadio, que traga qualidade de vida e que é de responsabilidade não só do poder público, mas de toda a coletividade, preservar e conservar esse ambiente para que os benefícios das condições ambientais sejam favoráveis a uma sadia qualidade de vida. Ou seja, é necessário preservar essas condições, conservar essas condições, e não é só de responsabilidade de um, é responsabilidade de todos, para que a nossa geração e a geração futura tenham o mesmo direito de um ambiente sadio, ecologicamente equilibrado e de uso comum. Bom, a qualidade ambiental, ela já define-se como uma medida de condição de um ambiente relativa aos requisitos de uma ou mais espécies e ou de qualquer necessidade ou objetivo humano. A qualidade ambiental, ela deve ser descrita com a ajuda de indicadores objetivos e apreendida no plano de supercepção pelos diferentes atores sociais. Já a degradação ambiental, ela tem uma conotação negativa e seu uso na literatura ambiental, ela é de divulgação quase sempre ligada a uma mudança artificial ou perturbação de causa humana. Ou seja, relaciona-se a degradação ambiental a um dano ambiental, a algo negativo que ocorre ao ambiente provocado por uma ação humana. É uma redução percebida das condições naturais ou do estado de um ambiente. Ou seja, quando percebe-se que aquele ambiente não apresenta mais suas condições naturais, já sofreu algum dano e perdeu ou reduziu as suas condições de qualidade. Outro conceito que temos para a degradação ambiental, citado por Sanches, em 2006, é que qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais ou da qualidade ambiental, correspondendo, portanto, a um impacto ambiental negativo. Ou seja, consequência de uma ação antrópica de cunho negativo. O agente causador da degradação quase sempre é provocado por ação antrópica. Então, a ação, a intervenção humana no ambiente causa a degradação ambiental. A efeito disso, temos diversas atividades antrópicas, como mineração, como atividades industriais e diversas atividades antrópicas que podem provocar danos ao ambiente e causar essa degradação ambiental. A poluição ambiental, outro conceito que nós vamos definir agora, ela é entendida como a condição do entorno dos seres vivos, a arágua e solo, ou seja, as condições do nosso entorno, que lhes possa ser danosa. As causas da poluição são as atividades humanas, ou seja, no sentido etimológico, são as ações humanas que sujam, que vêm poluir o ambiente. Essa poluição ambiental causa alterações nos padrões do ambiente urbano, uma poluição atmosférica, e alterações de padrões em ambiente industrial, ou seja, sofremos essas ações em diversos ambientes. De forma mais conceituada no aspecto legal, a poluição é entendida como a degradação da qualidade ambiental, resultante de atividades que direta ou indiretamente venham a prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que venham a criar condições adversas às atividades sociais e econômicas, e que afetem desfavoravelmente a biota. Além disso, são atividades que resultem e afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, que lançem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, esse é o conceito de poluição, que nós entendemos e verificamos aqui que ela está relacionada não apenas aos aspectos naturais, ou seja, não se considera poluição apenas aos aspectos que poluem os recursos ambientais, os recursos naturais, e sim aqueles que afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, e que venham a prejudicar as condições e relações entre as atividades sociais e econômicas, ou seja, não só aquelas que desfavorecem a biota, ao meio físico e ao meio biótico, mas também aquelas que afetam o meio antrópico, principalmente o meio antrópico. Ela pode ser correlacionada de certas grandezas físicas ou parâmetros químicos ou fisico-químicos, e pode ser medida para os quais podem ser estabelecidos valores de referência, conhecidos como padrões ambientais. Como exemplo de poluentes, nós temos elementos ou compostos químicos presentes nas águas superficiais ou subterrâneas, que podem caracterizar a poluição hídrica, materiais particulados ou gases potenciais nocivos presentes na atmosfera, que caracterizamos com poluição atmosférica, ruído medido usualmente em decibéis, vibrações e outras medidas que podem ser contabilizadas por milímetros por segundo, por exemplo. Então, a poluição tem essa característica de poder ser medida, contabilizada, mensurada, e a partir dessa medida, é possível estabelecer os padrões ambientais, ou seja, é possível verificar se um recurso ambiental como um corpo hídrico está poluído ou não a partir desses padrões ambientais. Faz-se uma medida de parâmetros fisico-químicos, por exemplo, e verifica se esse corpo hídrico está poluído ou não, de acordo com os padrões pré-estabelecidos. Já o impacto ambiental, ele tem como conceituação, em sentido comum, na maioria das vezes associado a algum dano à natureza, que chocam ou impactam a opinião pública. A dinâmica dos processos ambientais com base de entendimento das alterações ambientais, ou seja, a partir das alterações antrópicas, temos interações entre o meio natural e o meio antrópico, e é possível verificar se há ou não impacto ambiental. Na literatura técnica, a gente pode verificar alguns conceitos de impacto ambiental, como o efeito sobre o ecossistema de uma ação induzida pelo homem, ou seja, como sempre, a ação do homem impactando, intervindo, alterando o ambiente, e como consequência traz um impacto ambiental, seja este de cunho negativo ou positivo. E a mudança pode ser entendida também como uma mudança em um parâmetro ambiental, em um determinado período e em uma determinada área, que resulta de uma dada atividade comparada com a situação que correria se essa atividade não tivesse sido iniciada. ou seja, você verificar como seria o ambiente sem aquela intervenção humana e após a intervenção humana, e assim verifica se há ou não impacto ambiental. Se houve uma alteração nesse aspecto ambiental a partir de uma atividade humana, se há alteração ou não, aí caracteriza-se como um impacto ambiental, e pode ser classificado como positivo ou negativo, dentre outros tipos de avaliação deste impacto. De acordo com a Resolução Conama nº 1, de 86, o impacto ambiental é considerado como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas e a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Ou seja, qualquer alteração adivinha, oriunda de atividades humanas que venham gerar matéria ou energia, e que essa matéria ou energia possa provocar alterações na qualidade de vida humana, o bem-estar da população, nas condições estéticas e sanitárias do ambiente, e que venham a alterar essas condições, é considerado como um impacto ambiental. Para, considerando todo esse leque de conceituação e verificando que as atividades humanas, elas intervêm nos recursos ambientais e que geram impactos diante dessa problemática, surgem algumas ferramentas de gestão ambiental que vêm a tentar mitigar os problemas ambientais oriundos dessas atividades. E como uma ferramenta, como um instrumento de gestão ambiental, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela instituiu a avaliação de impactos ambientais como instrumento para buscar-se o equilíbrio entre as atividades humanas e os recursos ambientais. Então, a avaliação de impacto ambiental, ela configura-se como um instrumento de identificação, descrição e análise dos impactos ambientais decorrente de um empreendimento ou atividade potencialmente poluidora, com o fim de prevenir ou mitigar esses impactos ambientais adversos e potenciales àqueles benéficos. Ou seja, após a identificação, a análise e a descrição desses impactos ambientais, que é feita a partir de um diagnóstico do recurso ambiental que vai receber a intervenção humana, é possível propor medidas de intervenção para reduzir ou minimizar ou mitigar, solucionar esses impactos ambientais, os negativos e para os positivos potencializar, ou seja, fazer com que eles se propaguem de melhor forma. Além disso, pode ser considerado como um processo de fazer estudos de previsão sobre uma ação e analisar e avaliar os resultados dessa avaliação, dessa identificação desses impactos. E é uma atividade que visa identificar e organizar e avaliar os efeitos físicos, ecológicos, estáticos, sociais e culturais de empreendimentos e decisões técnicas, econômicas e políticas. Ou seja, quando se vai fazer uma atividade ambiental que venha a gerar prejuízos ambientais, é necessário fazer essa avaliação dos impactos ambientais. E essa avaliação ocorre baseada nos estudos entre três meios. O meio físico, que é estudar a água, o ar e o solo, e todas as ciências relacionadas a esses aspectos, as águas superficiais, as águas subterrâneas, climatologia, pluviometria, geologia, relevo, pedologia, dentre outras características do meio físico, que venham a informar, identificar todas as consequências que as ações antrópicas vão ocasionar, provocar nesse meio, em todos esses aspectos. Além desse, o meio biótico, de que forma a atividade humana vai impactar, de forma positiva ou negativa, para a fauna e para a flora. E para o meio antrópico, de que forma a atividade humana vai intervir, vai provocar, vai impactar na sociedade. Aí são estudados aspectos econômicos, culturais, aspectos de infraestrutura, saneamento, religião, saúde, educação, as relações sociais, uso e ocupação do solo, etc. Ou seja, a avaliação dos impactos ambientais, ela é feita com base no diagnóstico desses três meios, dos meios físico, biótico e antrópico, e considerando as condições da não realização ou da realização dessa atividade. Como seria o ambiente antes dessa intervenção e como ele ficará depois. A partir desse entendimento, que se tem a avaliação dos impactos ambientais. E após a identificação deles, é feita a análise se eles são positivos ou negativos, qual o tempo de duração, se são reversíveis ou irreversíveis, dentre outros diversos métodos de avaliação desses impactos. E aí, dessa forma, é possível identificar também quem são os responsáveis pela degradação ambiental. Nós sabemos que vivemos num sistema capitalista e que o modelo de produção e desenvolvimento ele acarreta na extração demasiada dos recursos ambientais e, posteriormente, e essa extração exagerada dos recursos ambientais para a produção em massa de diversos produtos que tem como objetivo suprir a necessidade de consumo que a nossa sociedade atualmente vive, a necessidade de consumir, o consumismo, o consumo e o consumismo. E outro problema, principalmente relacionado a isso, que além da extração de recursos naturais, da qual a terra não tem mais condição de suprir a velocidade, na quantidade em que é extraído, ainda tem-se a deposição dos resíduos sólidos gerados em todas as atividades. Ou seja, há uma grande retirada de materiais e uma disposição irregular de todos os resíduos produzidos. Ou seja, um descarte irregular dos resíduos produzidos em todas as atividades que venham a provocar efeitos de degradação ambiental. Ou seja, todos os problemas ambientais são relacionados a atividades antrópicas, a intervenção humana no ambiente e quem mais sofre os efeitos dessa degradação ambiental é o próprio homem. Ou seja, porque a degradação ambiental afeta diretamente a saúde, a qualidade de vida do homem. Então, nós somos os causadores da degradação ambiental e somos os que mais sofrem com essas condições de degradação. Então, os responsáveis pela degradação ambiental são o homem. O responsável pela degradação ambiental é o homem e suas atividades. E de nossa responsabilidade é garantir o equilíbrio das condições ambientais. Ou seja, há um desencontro, um desequilíbrio entre a relação homem e natureza. Principalmente pelas condições atuais de desenvolvimento e a acelerada processo de extração de recursos, industrialização, crescimento urbano, dentre outros aspectos que vêm interferir na qualidade ambiental e afetam a nossa qualidade de vida. Bom, essa foi a nossa primeira unidade. Nós nos encontramos na próxima unidade falando um pouco mais sobre preservação e conservação ambiental. Agradeço a atenção de todos. Agradeço a atenção de todos.